Pinto, Macedo, Macedo, Machado? Macedo, Macedo, Machado. A Kombi era sua mesmo ou era roubada também? Não, era minha. Era sua? Minha. Severino, agora me explica uma coisa que não só eu quero saber, mas acho que a população toda quer saber, né? Como esse indivíduo conseguiu invadir uma casa com um muro de 3 metros de altura, uma cerca elétrica, 3 pitbull, grades, alarme, câmeras de segurança e até agribou a empresa que faz a segurança particular ali do local? Rapaz, eu fui preso, eu vou responder pelo meu crime, mas eu não sou obrigado a dar entrevista não, muito menos a ensinar as técnicas da minha profissão, eu não ensino, eu estudei.